Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Éder Alain e você está no canal Descomplicando. Hoje nós iremos terminar a nossa saga aqui sobre ligaduras. No primeiro vídeo sobre ligaduras, nós aprendemos o que é a ligadura de valor e depois nós aprendemos o que é a ligadura de importamento. Hoje, nesse vídeo, nós iremos aprender o que é a ligadura de fraseado e o que faz a ligadura de fraseado. Mas antes eu preciso deixar um recado para vocês. Inscreva-se no canal, porque só assim vocês vão ficar a par de tudo que for postado aqui, beleza? Não pulem vídeo aula. Caso goste de conteúdo, deixe o joinha, compartilhe esse vídeo. Não retenha o conhecimento. Beleza, pessoal? Bom, dado esses recados, vamos para o vídeo. Ligadura de fraseado. É um sinal semicircular que aparece acima ou abaixo de três ou mais notas de nomes e alturas diferentes. Olha que interessante informação aqui, pessoal. Lembra da ligadura de portamento? A ligadura de portamento aparecia apenas em notas acima. É um sinal semicircular também. Só que aparecia acima ou abaixo de duas notas de nomes e alturas diferentes. Essa ligadura que nós estamos aprendendo agora, que é a ligadura de fraseado, ela também é um sinal semicircular, que pode aparecer abaixo ou, no caso, acima de figuras de notas. Porém, entretanto, ela aparece em cima ou abaixo de três ou mais notas de nomes e alturas diferentes. Uma dica para vocês conseguirem decorar esse tipo de ligadura de fraseado. Ela não aparece acima ou abaixo de três ou mais figuras? Então, ela é um nome bem sugestivo, ligadura de fraseado. Por que é sugestivo? Imagine uma frase. Uma frase da nossa língua portuguesa. Uma frase não é composta por várias letras? Várias palavras? Aqui também não é diferente. Uma nota, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui tem oito. Poderia ser todas elas, viu pessoal? Poderia ser uma ligadura daqui até aqui. Não ia ter problema nenhum. Porém, entretanto, esse trecho de nota, esse trecho de melodia, só foi colocada a ligadura daqui até aqui. E é um sinal semicircular que está abaixo de três ou mais notas, que é nesse caso, bem mais de três notas, de nomes e alturas diferentes. Como nomes diferentes? Aqui nós temos um ré. Aqui nós já temos um si. Nomes e alturas diferentes. Lembra daquela videoaula que eu falei sobre propriedades do som? Olha como essas videoaulas são importantes. Por isso que eu bato nessa mesma tecla. Não pulem videoaula. Porque cada videoaula serve de base para a próxima. E essa videoaula vai servir de base para próximas videoaulas. Beleza? Se você não viu o videoaula sobre propriedades do som, vai lá e dá uma conferida. Senão você vai ficar perdido aqui. Beleza? Então, eu acho que ficou claro esse tipo de informação. Essa é a ligadura de fraseado. O efeito da ligadura de fraseado é A primeira nota de cada desenho é ligada e levemente acentuada. E a última, levemente destacada. Eu sei, pessoal. Eu sei. Isso aqui é um termo técnico. Bem técnico. Com a prática, o estudo, vocês irão executar isso no instrumento de maneira natural. Certo? É porque aqui está um termo técnico. A teoria musical é assim. As pessoas que, geralmente, os teóricos que fazem livros, eles colocam termos muito técnicos. Aí, às vezes, fica muito complexo. E é por isso que esse canal é descomplicando. O nome dele é descomplicando. Para descomplicar isso, isso aqui é um nome técnico. Eu vou provar para vocês como faz isso aqui. Na prática. Entendeu? E nós iremos ver nos slides posteriores que isso aqui não tem segredo. Executar uma ligadora de fraseado não tem segredo. É algo bem simples. Aqui, como vocês podem ver, essa ligadora de fraseado segue o mesmo princípio da explicação da ligadora de portamento. Um sinal semicircular que se apresenta abaixo ou acima de figuras de notas, de nomes e alturas diferentes. Nesse caso, a ligadora de fraseado são três ou mais notas. De nomes e alturas diferentes. E não tem segredo. Eu vou provar para vocês, na prática, como isso funciona. Deixa eu mudar aqui para o outro programa. Aqui. Lembra desse programinha? Muse Score? Muito bem. Nas videoaulas anteriores, eu mostrei o funcionamento desse programa. O que acontece? Em vez de eu pegar o meu instrumento e tocar aqui para vocês poderem ouvir, eu utilizo o programa. Eu acho ele bem mais simples, mais fácil. É a mesma coisa. Esse é o mesmo trecho musical dos slides anteriores. O que acontece aqui? Vocês podem perceber que aqui tem ligadura, aqui tem uma ligadura e aqui tem uma ligadura. Nessa pauta musical, aqui abaixo, vocês podem perceber que as notas são as mesmas. Vocês podem perceber que as mesmas notas que contém nessa parte superior são as que contém na parte inferior. A única diferença é que aqui tem ligadura, né, pessoal? E a mesma ligadura que eu utilizei no exemplo do slide. Está no mesmo lugar. E aqui não tem ligadura. O que eu vou fazer? Aqui está em flauta. Flauta transversal. Eu acho um som mais adequado para vocês poderem entender essa ligadura. E aqui tem o andamento e o volume. Eu acho que está em um volume agradável. Eu vou colocar aqui para executar o programa e vocês vão perceber como é que funciona isso aqui na prática. E aqui tem o andamento e o volume agradável. Deixa eu pausar aqui para vocês conseguirem ver se eu consigo passar uma breve explicação do que está acontecendo aqui. Vocês podem perceber... Eu vou colocar o programa para executar mais uma vez. O que vocês podem perceber? Aqui tem uma pequena interrupção de som. É bem pequena, viu, pessoal? Aqui tem uma interrupção de som. Aqui também tem uma interrupção de som. Aqui vai ter mesmo por causa de uma pausa, tá, pessoal? Aqui, vocês podem perceber que também tem interrupção de som. Diferente daqui. Aqui, como tem a ligadura, o som fica literalmente um após o outro ligado. Como se estivesse um em cima do outro. Eu estou falando a grosso modo, tá, pessoal? Aqui, nesse caso, que não tem a ligadura, é como se estivesse uma micropausa. Estou falando também a grosso modo, tá? Tem uma interrupção de som muito, assim, quase que imperceptível. Mas ela tem. Aqui, 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 em todas as notas. Uma nota após a outra tem uma interrupção de som. Bem pequena, mas existe, tá? Eu vou colocar o programa para executar mais uma vez. E tenta perceber. É algo bem sutil. Mas está aqui. Aqui, 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 bem. Aqui, 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 aqui. Vocês conseguiram perceber, pessoal? Aqui tem interrupção de som. A cada nota tocada tem uma pequena interrupção de som, tá? Caso vocês não tenham percebido, volta o vídeo. Ouve várias vezes que vocês vão começar a perceber esse tipo de coisa. Isso é importante para vocês terem uma ideia de como funciona a ligadura de fraseado. Por quê? Falando só teoricamente, geralmente, eu, pelo menos, quando eu estava aprendendo, eu tinha uma ideia bem diferente de quando eu fui executar o meu instrumento. Aí que eu fui entender o que é ligadura. Porque é o princípio. Na hora que eu estava solfejando, para mim era a mesma coisa. Tanto essa execução, quanto essa. No solfejo, lógico, se você não estiver fazendo aula de canto, no solfejo, ela é igual. Mas depois que vai tocar um instrumento, seja um violino, um sax, um trompete, um trombone, uma flauta, não importa. Quando você vai executar isso no instrumento, tem uma grande diferença. Eu acho que todos entenderam. Caso ficou alguma dúvida, coloca no campo dos comentários aí, que nem que eu tenho que fazer outro vídeo, tentando explicar de uma maneira mais clara, eu faço. Beleza, então? Vamos voltar lá para o slide. Bom, pessoal. Hoje nós aprendemos o que é ligadura de fraseado e o que a ligadura de fraseado faz. Beleza? Pode parecer pouca coisa, mas eu não quero fazer vídeo muito longo para não tornar uma vídeo-aula muito cansativa. Beleza, então? Questionário, pessoal. Vamos para um questionário. O questionário está bem simples, hein? O que é ligadura de fraseado e o que faz a ligadura de fraseado? Muito simples. Essas respostas estão no começo do slide. Beleza? Correção do questionário da vídeo-aula anterior. Vídeo-aula de número 9. O que é ligadura de portamento? Resposta. Ligadura de portamento é um sinal semicircular que aparece sobre duas notas de nomes e alturas diferentes. O que faz a ligadura de portamento? Resposta. O que esta ligadura faz é a primeira nota bem ligada e levemente acentuada e a segunda nota levemente destacada. Esta ligadura tem especial importância no estudo de canto. Bom, pessoal, por hoje é só. No caso de dúvidas, use este campo dos comentários. Se você gostou, deixe um like também, que é muito importante. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Não retenha conhecimento. Beleza? Então, pessoal, compartilhe o vídeo. Ajude outras pessoas que têm dificuldade em teoria musical. Beleza, então? Ó, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL